É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Sequência da sentada E aí DJ Thiago, velho Solta essa porra, vai Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Senta firme, senta firme Gente Thiago, velho Solta essa porra, vai Senta firme, senta firme Senta firme Senta firme Senta firme E aí você tá firme Tieta no bill Tieta no bill A sequência da sentada E aí DJ Thiago, velho Solta essa porra, vai Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Tietanumbeu Tietanumbeu Tietanumbeu